29 de julho de 2021, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, peço-vos que façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar o amor do meu filho Jesus. A humanidade caminha em uma triste cegueira espiritual porque os homens se afastaram da luz de Deus. Escutai-me, caminhais para um futuro doloroso. Grande será a perseguição para os homens e mulheres de fé. Sede fortes e firmes na fé. Não permitais que o demônio vença. Chegará o dia em que sereis levados a fazer escolhas. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus. O céu será a vossa recompensa. Coragem, eu vos amo e rogarei ao meu Jesus por vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica em paz. Amém. Legenda Adriana Zanotto